Convidando a todos vocês que gostam da cantoria para prestigiar essa grande noitada lá em Rafael Fernandes com Raulino Silva e Edvaldo Duzul, dia 27 desse mês. Quantas, tudo ok? Então vamos lá. Primeira sextilha da dupla. Gênero. Pra dupla cantar em 5 minutos, atenção plateia e atenção cantadores. As ilusões dessa vida, as ilusões dessa vida, o assunto pra Raimundo Sobrinho e Eldenibés em 5 minutos e o aplauso de vocês. Gênero. 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 Se envolver com vagabundo Também arruma a questão Começa a fumar cigarro Pra ferir seu coração Termina no hospital Com um câncer de pulmão Vivendo de ilusão Tudo faz pra progredir Passa noites, passa dias sem comer Fica noite sem dormir E mesmo assim a vida inteira Não deixa de se iludir Para até de progredir Para viver no baralho Eu acho uma ilusão Quem deixa o seu trabalho Engana sua família E atrás de um quebra-ganho Na bebida e no baralho Viva e sempre indiferente Entende o seu lar muito bom Viva e canto diferente Que a vida inteira E que a vida ilusória Tem acabado muita gente Tem sujeito Tem sujeito inconsciente Que não zela a sua mata Pois vive só do trabalho Pois só faz isso Faz isso e mais nada E acumulando dinheiro E não leva no fim da estrada E não leva no fim da estrada E não leva no fim da estrada Fala mal do seu irmão E sempre querer brigar Isso é uma ilusão Pode Deus não perdoar Desprezar os filhos seus E viver bebendo no bar Vive sempre a mal tratar Quem quer ser seu amigo Um beijo abrigo que tem Pra viver em outro abrigo Não sabe que a ilusão Não lhe dará grande castigo Se envolver com o inimigo Praticar uma ação feia Namorar mulher casada E falar da vida alheia Vive assaltando o banco Pra terminar na cadeia Praticando a ação feia Esquece o seu compromisso Vive tipo a ilusão Que vai embora Se parecendo um feitiço Na vida de ilusão Não pensa que o futuro é isso Quem vive fazendo isso E o tempo é quem lhe consome Que maltrata seus irmãos Depois acaba seu nome Gasta o dinheiro da feira Com bebida e passa fome Com bebida e passa fome Não pensa em zelar o nome Acha que é grande titã Discute com os amigos Maltrata uma própria irmã Pensando que o seu futuro Não lhe espera amanhã Aê! Cláudio do Para Jó Silval Raimundo Sobrinho E Aldenibessa Depois de Jó Silval Viana e Chico Oliveira Atenção poetas O gênero agora É um moto sete sílabos O moto é o seguinte Cinco minutos é o tempo Raimundo Sobrinho E Aldenibessa Irão Descer de esse moto O moto é o seguinte A saudade que ficou Não me saiu da lembrança A saudade que ficou Não me saiu da lembrança Raimundo Sobrinho E Aldenibessa Cantando para todos vocês Aplauso para os poetas Vamos aplaudir os poetas Eu quero Dar um bem-vindo aqui Ao pessoal de Dona Alzira Carlos Lá da cidade de Alexandria Seja bem-vindo Muito obrigado pelas presenças Amém A primeira namorada Que arrumei quando o rapaz Eu lembro até dos seus pais A sua casa ajeitada Começamos na calçada Eu ainda quase criança Ela cheia de esperança Mas depois me abandonou A saudade que ficou Não me saiu da lembrança Eu me lembro até demais Do tempo da meninice Hoje perto da velhice Tudo já ficou pra trás Da infância Com meus pais E do meu cabelo De trança Que o tempo fez a mudança Quando de branco pintou A lembrança que ficou A lembrança que ficou Não me saiu No meu casamento Não me saiu do meu casamento Não me saiu do meu casamento Quando botei aliança O seu cabelo de trança Que a sua mãe ajeitou A saudade que ficou Eu não me saiu do meu casamento Eu não me saiu da lembrança Naquele tempo Naquele tempo granfinho Mas que assim o destino Fazer a grande mudança Pois tá fazendo cobrança De tudo que projetou A saudade que ficou Já não me saiu da lembrança O dia que a mãe morreu Que meu papai foi embora Eu lembro até agora Meu dia escureceu Quando eu vi o caixão seu Pra mim foi uma vingança O meu céu de esperança Nessa hora desabou A saudade que ficou Eu não me saiu da lembrança Só me resta recordar O tempo da juventude Aqueles banhos de açude Quando eu ia pra brincar Ouvindo o papai falar Me dei toda confiança Não fácil fazer vingança Do que você planejou A lembrança que ficou Não me saiu da lembrança A casinha do sertão Que não foi um desafio Lá eu tomei banho de rio Andei muito de gangão Descalço de pé Descalço de pés no chão Sem ter no dedo aliança O tempo não fez cobrança E o melhor pra mim restou A saudade que ficou Não me saiu da lembrança Eu lembro com alegria Um lugar onde morei Na minha mente eu guardei Pra recordar todo dia Com água de melancia Com água de melancia Eu tatuei Minha passa E no tempo de criança A mãe Na minha mente gravou Só a saudade A saudade que ficou Eu não me saiu da lembrança A professora lurdinha E o colégio que estudei Na minha mente gravei Vai ficar a vida todinha Mamãe a minha rainha Me zelou quando criança Como é que eu enchi a pança Quando ela me ofertou A saudade que ficou Não me saiu da lembrança Eu lembro da minha gente Do lugar onde eu morava Do jeito que eu brincava Sentado lá no batente Não pode ser diferente Guardei na minha lembrança O leite da vaca mansa Que com força me criou A saudade que ficou Não me saiu da lembrança Noventa e quatro Um ano Eu lembro a copa do mundo O sentimento profundo Não me saiu do desnano Brasil realizou o plano Ganhou da Bélgica e da França Lembro que em Bragança E a vitória que ofertou A saudade que ficou Não me saiu da lembrança Não me saiu do desnano Aí vamos lá para os tentadores Mas não vai vigorar E não vigora nunca E a gente sempre está ativo Né Raimundo Sobrinho Pronto, vocês agora Vamos para o moto Tecacílogo O moto Tecacílogo é o seguinte Atenção plateia Atenção Cantadores O tempo é cinco minutos E o moto diz o seguinte Quem não quer escutar Quem sabe mais Imagina ser dono da verdade Quem não quer escutar Quem sabe mais Imagina ser dono da verdade Raimundo Sobrinho e Adembeza Vamos aplaudir Aleluia Amém. Amém. Tô achando que eu sou bem diferente Que eu aprendi a respeitar a todo mundo Sem andar nessa vida por segundo Agradando ao sábio, ao inocente Por aí eu conheço muita gente Que não tem um centavo de humildade Fala mal de qualquer autoridade E se acha em tudo quanto faz Quem não quer escutar, quem sabe mais Imagina ser dono da verdade Quem não quer escutar a seu ninguém Ele pensa sozinho que é sabido Para mim ele é um mal ouvido Não consegue a ninguém fazer o bem Pois não sabe que Deus lá de Belém Foi o homem que pregou a humildade Que viveu uma vida de verdade E dessa forma ele nunca é capaz Quem não quer escutar, quem sabe mais Imagina ser dono da verdade Quem não quer escutar, quem sabe mais Quem não quer escutar, quem sabe mais Tem na vida que se inteira no profundo Uma pessoa que ataca outra pessoa Ainda diz que possui a vida boa Mas não tem por Jesus no profundo Eu conheço pessoas nesse mundo Que não ama Jesus, a divindade Que ainda pensa que a grande autoridade Se orgulha em tudo quanto faz Quem não quer escutar, quem sabe mais Imagina ser dono da verdade Quem não quer escutar, quem sabe mais Quem não quer escutar o seu irmão Sua vida e a vida e a demagogia Cantador, pois que faz da poesia Com repente com pouca produção Sai dizendo quem é o campeão Que onde canta é quem tem capacidade Na verdade isso nunca foi verdade Seu talento pra mim não tem cartaz Quem não quer escutar, quem sabe mais Quem não quer escutar, quem sabe mais Imagina ser dono da verdade Quem não quer escutar, quem sabe mais Tem a gente que pensa em humilhar Quando diz que é grande cantador Fala até que é um grande professor No momento que vai improvisar Numa escola não foi nem visitar Nunca pode ser grande autoridade Nunca pode ser grande autoridade Ainda diz que é grande somidade Mas um grande repente nunca faz Quem não quer escutar, quem canta mais Imagina que é grande autoridade Tem sujeito que diz que sabe tudo Ele é um tremendo campeão Mas só vem pra passar decepção Não conhece quem é Câmara Cascudo Na escola não tem um bom estudo Não conhece o caminho da verdade Jamais pode ser uma sumidade Que toda vida ele perde para os rivais Quem não quer escutar, quem sabe mais Não conhece o caminho da verdade Aê! A UDNP serra no sobrinho Com o aplauso da plateia E agora poetas, vocês vão encerrar Cantando Lua Prateada Um gênero final pra dupla Encerrando a participação De a UDNP serra no sobrinho Vamos aplaudir os poetas 5 minutos do tempo Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada E clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada E clareando a beira-mar É nessa hora Que o bebê do de cachaça Toma uma e cai na praça Sem poder se levantar Tem que levar Para chegar a namorada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Assim que amanhece o dia O homem que é jogadeiro Convida seu companheiro E entra numa pra pescar Marca a hora de voltar Pra ver sua namorada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar O pescadão O pescadão já sei qual é seu enredo Entra lá no mar Sem medo Muito cedo pra pescar Para ganhar As janta As janta pra sua amada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Eu sei que é desse jeito A vida do pescadão Entra no mar com amor Porque só pensa em ganhar Imaginando pegar E volta pra casa sem nada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Coraciano é cidadão de primeira Tem o projeto na feira E eu cheguei, foi pra tentar Para mostrar a minha viola afinada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Acaba o primeiro sábado do mês Eu estou aqui cantando O que eu aprendi Pra quem quer me escutar E se a viola eu afinar Não volta sem canta nada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar É cantoria e esse é o meu esporte Jesus, quem me deu a sorte De nascer para cantar Quero mostrar o melhor Para a moçada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Eu tenho toda a certeza Que o meu trabalho eu já fiz Aqui eu cantei feliz Junta você que é meu par Mas tá hora de parar Minha viola afinada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a enrangada Nasça a lua prateada Clareando a beira-mar Aê, vamos aplaudir os poetas Raimundo Sobrinho e Aldenibessa Aldenibessa Fica à vontade, poeta Beleza, poeta Primeiramente, agradecer a Deus Pela oportunidade De estar aqui novamente Em paz, com saúde Com os meus amigos da cantoria Com os ouvintes da cantoria Então a gente tem que agradecer a Deus Por esse momento Em segundo lugar Agradecer ao doutor Doraciano Pelo belíssimo trabalho Que vem fazendo Já há mais de sete anos A gente tem o plano de Também realizar esse projeto Em Limoeiro do Norte A gente vem do doutor Doraciano E copiamos O que é bom a gente copia E a gente está também com o projeto Em Limoeiro do Norte Repente na feira Vamos para a terceira edição Sempre os irmãos Bessa Que são os idealizadores E organizadores E mais uma dupla convidada Todo terceiro sábado do mês Na praça do Banco do Nordeste Em Limoeiro do Norte Temos apenas três apoios Patrocinadores Supermercado Nossa Família De Limoeiro do Norte Nosso amigo Gil Dênio Temos os postos em São Mateus Do empresário Jailton Batista E o vereador Valdemir Pessa Esses três estão patrocinando O nosso projeto E a bandeja Que sempre está dando boa Graças a Deus Lá com a gente E também o apoio Da Prefeitura Municipal O apoio logístico Com cadeira Com água Então a gente está realizando Lá e a gente agradece O doutor Doraciano Por esse evento Que por essa iniciativa Eu estava dizendo A Raimundo Sobrinho Se a gente tivesse menos dez Doutor Doraciano Para fazer isso Pela cultura Pela cantoria Seria muito importante Então eu quero agradecer a ele Agradecer o poeta Raimundo Sobrinho Juscelino Carvalho Que sempre tem Nos auxiliado aqui Obrigado meus poetas Obrigado a cada um de vocês Nossa amiga Marina Uma grande ouvinte de cantoria Veio com a gente Lá de Limoeiro do Norte Está aqui Com a gente também Então obrigado a cada um de vocês Um forte abraço Até a próxima Se Deus quiser Aldeni Bersa Valeu Valeu meu companheiro Aldeni Eu quero agradecer Essa plateia maravilhosa Em primeiro lugar Quero agradecer Aldeni Pela parceria Agradecer a todos Nossos amigos Que festegiram Que valorizam Dizer que Uma ou duas pessoas Que falam mal do projeto Ou tentam fazer alguma coisa Não vai atrapalhar a gente Está crescendo cada dia Está lindo Nosso projeto Doze festivais por ano Trazendo muitos cantadores aqui Que valorizam também Como a gente A cantoria De repente Que reiterar aqui Né Doraciano Fazer um convite Aldeni Bersa Se nós formos convidados Nós vamos visitar o projeto De repente na feira Lá em Limoeiro do Norte Se Deus quiser Está aqui batendo o martelo Feito o convite A ser convidado Tá bom Então gente Um abraço